Música Alô galera, aquele abraço, o papo agora para a KTO, onde a diversão acontece é gauchão Terminou a nona rodada nesta segunda-feira Teve clássico Caju no Jacone, 1x1 entre Juventude e Caxias O Gilberto, o Giba Gol, fez o gol do Juventude, Gabriel Silva o gol do Caxias E no finalzinho, em Santa Cruz do Sul, o João Gabriel marcou o gol da vitória Do Guarani de Bagé, sobrou a avenida por 1x0, entrou no G4 o Guarani Aliás, o único time que conseguiu vencer o Inter no gauchão, o Inter é líder O Guarani venceu em casa, em Bagé, por 2x1 o Inter Nacional E por ter vencido o Inter, com a grande campanha no gauchão, agora está na 4ª posição o Guarani A partir de agora, tudo sobre esta nona rodada A projeção das duas últimas rodadas que acontecem nas próximas semanas E, consequentemente, a nova classificação do gauchão E também, atenção, hein? A projeção de pontos para o seu time garantir G4 Para jogar em casa, a partida única de 4ª de final Ou então o G8, para garantir vaga nas quartas, na próxima etapa da competição E mais do que isso, há também a projeção de pontuação para escapar do rebaixamento Porque agora, a Avenida Ipiranga estão empatados com 8 pontos Nos critérios, o Ipiranga ainda está na zona de rebaixamento A partir de agora, no plantão do Paulinho Antes, uma dica da KTO Tá aqui, ó, kto.com Entra no site da KTO Vai lá, te inscreve Faz o teu primeiro depósito E usa o código promocional Paulinho Vamos nessa, então Nova classificação do gauchão que apresenta Inter, Grêmio e Juventude Já, atenção Matematicamente classificados para as quartas de final Os três, Inter e Grêmio Já garantiram pelo menos a 4ª colocação Então, Inter e Grêmio, certo que vão jogar em casa A partida única de 4ª de final O Juventude já está garantido entre os 8 Mas não garantiu vaga ainda no G4 O Juventude pode até perder a condição de G4 Jogando, então, fora de casa O jogo único de 4ª de final Inter, 22 Grêmio, 20 Juventude, 15 Guarani, 13 É o G4 do gauchão Brasil de Pelotas e São José com 11 Caxias e São Luís com 10 Fecham, portanto, o G8 O Brasil é 5º colocado por ter 2 vitórias de saldo 0 Contra 2 vitórias de saldo menos 2 do São José O Caxias à frente do São Luís Por ter uma vitória a mais que o São Luís Caxias tem 2 vitórias contra Uma da equipe do São Luís No Caju desta segunda-feira Empate em 1x1 Confirmando O Gabriel Silva marcou no primeiro tempo para o Caxias Na segunda etapa o Gilberto empatou para o Juventude Juventude que não perde o Caju agora Há 5 jogos Mas são 4 empates seguidos Juventude venceu em julho de 2020 Por 2x0 Depois aconteceram 4 empates seguidos 2 empates em 0x0 1 empate em 2x2 E 1 empate desta segunda-feira em 1x1 no Caju Novo Hamburgo com 9 Avenida com 8 Estão naquela zona intermediária Nem vão passar de fase E não vão cair O Ipiranga com 8 O Santa Cruz com 13 Estão caindo hoje Sendo rebaixados Para a Série B Da próxima temporada Já vou passar as duas últimas rodadas Antes Atenção Para a projeção Confirmando Inter e Grêmio já garantiram Pelo menos a quarta posição Vão mandar o jogo único em casa De quarta de final Além do Grêmio e do Inter O Juventude também está classificado Para o G8 Ou seja Para as quartas de final Então restam 5 vagas Guarani e Brasil São José, Caxias São Luís, Novo Hamburgo Avenida e Ipiranga Brigam por estas 5 vagas Para a próxima etapa Na competição Para garantir G4 Para mandar o jogo Único de quarta de final em casa A projeção é a seguinte pessoal Sempre duas projeções Uma para quem está dentro do G4 Outra para quem está fora do G4 Quem está dentro é o Guarani Para o Guarani garantir a vaga no G4 Tem que ser melhor que o quinto colocado Que é o Brasil Projeção do Brasil Com 40, quase 41% de aproveitamento É de fazer 13 pontos Até o final da competição Então 14 Quem está no G4 Garante vaga com 14 Inter, Grêmio e Juventude Já passados os 14 Estão garantidos Então o Guarani precisa fazer Mais um pontinho Pela projeção de momento Para quem está fora Atenção Para quem está fora do G4 Para entrar no G4 Tem que ser melhor No mínimo que o quarto colocado O Guarani tem De aproveitamento 48% Projeta 16 pontos Ao final da fase classificatória Então Para quem está fora do G4 Garantir Pelo menos a quarta posição E jogar em casa A partida única De quarta e de final Tem que fazer no momento 17 pontos Aumentou a exigência Para a G4 17 pontos G8 Duas situações Quem está dentro do G8 Tem que ser melhor que O nono colocado Que o Novo Hamburgo Projeção atual Do Noia De 33% É de fazer 11 pontos Então Quem está No G8 Se fizer 12 pontos Garante a vaga Para a próxima etapa Para a competição Quem está fora do G8 Novo Hamburgo Avenida Ipiranga Por exemplo Tem que ser melhores Que o São Luís São Luís tem De aproveitamento 37% Que projeta 12 pontos Ao final da fase classificatória Então Novo Hamburgo Ipiranga E Avenida Tem que fazer 13 Um ponto a mais Que a projeção Do São Luís Rebaixamento Aqui é fácil pessoal Como Avenida Ipiranga Estão empatados Com 29 Quase 30% De aproveitamento Projeção de 10 pontos Então Para fugir do rebaixamento Tem que fazer 11 pontos A projeção de momento Portanto Para escapar do rebaixamento É de 11 pontos Vamos As duas últimas rodadas Do Gauchão Próximo sábado Dia 24 Tem 4h30 da tarde Caxias E Avenida Brasil de Pelotas E Juventude 7h da noite Em Bajé O Guarani Recebe o São Luís Se o Guarani vencer Garante Matematicamente O lugar da próxima fase Domingo 6h da tarde No Beira Rio Tem o Grenal 441 Segunda-feira 8h da noite Dois jogos Dia 26 Tem Santa Cruz Ipiranga Tem São José E Novo Hamburgo E a última rodada Acontece com jogos Simultâneos No sábado No sábado Dia 2 de março Às 4h30 da tarde Com o São Luís E Santa Cruz Ipiranga E Brasil Novo Hamburgo E Caxias Grêmio Guarani Juventude Inter Avenida E São José Portanto Inter Grêmio e Juventude Garantidos Nas oitavas de final O Inter e o Grêmio Já garantiram Jogo em casa Nas quartas de final Jogo em casa Portanto Mã de campo Do jogo único E jogando pelo empate Então O Inter vai jogar No Beira Rio A partida de quarta de final O Grêmio vai jogar Na arena E os dois jogam pelo empate Juventude está classificado Para a próxima fase Mas não garantiu O G4 ainda Confrontos de momento Do gauchão Das quartas de final Inter contra o São Luís Jogo único Do Beira Rio O Inter jogando pelo empate Grêmio contra o Caxias Jogo único Na arena Grêmio jogando pelo empate Juventude contra São José Jogo único No Jacone Em Caxias do Sul Com o Ju Jogando pelo empate Guarani E Brasil Jogo único No Estrela Dalva Em Bagé Com o Guarani Jogando pelo empate Tá bom pessoal? É isso aí então Balanço geral aqui Do gauchão Em sua nona rodada Faltando só duas Para terminar A fase classificatória Fui Faltando só duas Faltando só duas Faltando só duas